Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje é sábado 29 de outubro de 2022 e nós estamos vivendo hoje um momento onde cada povo brasileiro está tendo a oportunidade hoje de fazer uma grande reflexão. Amanhã será domingo e para muita gente será um momento muito esperado para muitas pessoas, onde nós vamos exatamente fazer aquilo que nós temos de direito de fazer, a democracia. E quando nós falamos de democracia, nós falamos de união, nós falamos de liberdade, de escolha, e essa liberdade de escolha nos dá o poder de decidir a quem queremos. Mas, porém, no nosso Brasil não está acontecendo isso. Nós estamos vivendo hoje uma democracia onde as pessoas querem decidir por você e querem muitas das vezes fazer você tomar uma decisão daquilo que você não quer. E se torna ruim, porque quando nós falamos sobre democracia, falamos de liberdade, falamos de união, falamos de direitos de escolha. E amanhã será esse dia. E eu vejo muito nas redes sociais pessoas se gladiando, argumentando-os que fulano é homicida, é ditador, é ladrão. Esses são os tipos de adjetivos que nós estamos vendo na boca de muitas pessoas. Porém, é o momento onde nós vamos decidir o futuro do nosso país. E eu queria deixar esse recado para você. Quando você for à urna amanhã, vá consciente. Não adianta você dizer que, ou melhor dizendo, todos nós sabemos quem é o Bolsonaro, todos nós sabemos quem é Lula. Cada um de nós temos isso na nossa consciência. E eu, sinceramente, como cidadão, eu queria verdadeiramente deixar esse recado para a população brasileira, para o eleitor brasileiro. Vote consciente. Vote silenciosamente. E decida, através de você, através do seu título, o futuro do nosso país.